Já sei, você está pensando em comprar uma cadeira gamer barata, porém você não sabe qual modelo escolher? Então esse vídeo é ideal para você, já que a gente separou aqui as 3 melhores cadeiras gamers barata, onde você pode escolher a melhor cadeira para jogos, mais confortável para você jogar, e ainda escolher a cadeira gamer barata na cor que você deseja. Então vamos conhecer as cadeiras gamers custo-benefício, a cadeira gamer mais barata, aquela cadeira para jogos que cabe aí dentro do seu orçamento. Mas antes, não esquece de deixar aquele like maroto que ajuda demais que o canal, e confere a sua inscrição aí embaixo. Confira a sua inscrição? Então bora conhecer qual é essa cadeira gamer barata, que você vai se apaixonar por ela. 3 melhores cadeiras gamers barata, onde você pode escolher a melhor cadeira para jogos, mais confortável para você jogar, e ainda escolher a cadeira gamer barata na cor que você deseja. Então vamos conhecer... A primeira cadeira gamer na nossa lista aqui é a cadeira gamer MX-5 Mi Max. Essa cadeira gamer aqui é projetada para proporcionar conforto, mesmo após várias horas jogando. Além disso, esse conforto foi obtido graças ao uso de espuma injetada, de alta densidade, tanto no encosto e também no seu assento. Então, essa sem dúvidas é uma cadeira para jogos aí, muito confortável. Aliado também é a possibilidade de inclinar o encosto em até 180 graus, e dar aquela função balanço para você. Essa cadeira para jogos aqui, ela consegue suportar até 150kg, ela tem encosto para braços, e ela também é uma cadeira gamer giratória. E é lógico que eu sei que, como você quer combinar ela aí também com o seu computador gamer, a gente separou ela aqui em duas cores para você, sendo a cor azul e a cor vermelha, tá? Mas pode ficar despreocupado que os links estarão todos aqui embaixo na descrição. Então, caso você se interessar por qualquer cadeira que for, o link está aqui na descrição do vídeo. Além disso, se você estiver pensando em comprar aí uma cadeira gamer barata, né? Aquela melhor cadeira gamer custo-benefício, já que você está com pouca verba, pouco dinheiro para investir, essa cadeira aqui para jogos é ideal para você, já que você vai pagar apenas mil reais para essa linda cadeira gamer, que vai dar muito mais conforto e segurança para você jogar e se divertir nos games. Então, lembrando que os links estarão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, caso você se interessar por comprar uma cadeira gamer barata, cadeira gamer MX-5 Mi Max, giratória é ideal para você e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. A segunda cadeira que eu sempre falei para vocês é uma cadeira gamer e também cadeira de escritório. Essa é uma cadeira de jogos da Bella Moves, a GT Race, e ela serve aí tanto para jogos quanto para estudo. Essa cadeira gamer tem assentos especiais com espuma injetada, apoios de braços, com regulagem de altura. Ela também é uma cadeira para jogos com a função basculante, tendo aí a sua parte traseira reclinável com ajustes de até 180 graus. Além disso, é possível você regular a altura da cadeira. Ela tem estrutura em aço, uma base bem reforçada, e ainda ela é muito resistente e ela tem uma pintura especial. Essa cadeira aqui, ela é ideal para games, para você jogar aqueles jogos mais desafiadores e irados, sentindo a adrenalina de cada jogo. E além disso, ela é uma cadeira para jogos com design inspirado, naqueles bancos de super carro de corrida, com capa de material sintético e costura que imita tecido em estilo carbono. O estofamento possui boa densidade, que faz maior firmeza nas áreas de encosto e também segurança, garantindo aí uma experiência incrível, tanto para você jogar, quanto para você ter conforto. E além disso, você pode fazer a regulagem da altura dos braços, dando aí muito mais conforto para você jogar ou então estudar. Se você busca uma cadeira gamer para jogos, essa cadeira aqui, a cadeira gamer, moves, thunder, tanto escritório quanto para jogos, é ideal para você. E você vai pagar apenas R$ 1.200 por essa linda cadeira. Lembrando também que a gente separou ela aqui em diversas cores diferentes, para você combinar aí melhor com o seu PC, ou então comprar aquela cor que você mais gosta. Então a gente separou aqui vermelho, amarelo, azul e branco, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo para te ajudar. Combinado? A terceira cadeira da nossa lista aqui é a cadeira gamer da Cursor Fortress. Essa é uma cadeira gamer, uma cadeira de jogos, que tem uma cobertura em poli-ertano, com detalhes em fibra de carbono. E além disso, ela tem uma costura que remete muito àqueles bancos de carros esportivos. Então você vai se sentir aí como se estivesse realmente sentado dentro de um carro. Sendo aí uma cadeira para jogos ideal e sendo também uma cadeira com um bom custo-benefício para você. Além disso, ela tem uma estrutura firme e muito durável, proporcionando para você prazer e conforto na hora que você estiver jogando aí os jogos. Além disso, ela tem um assento firme com um pequeno apoio de cabeça almofadado, tanto para as costas quanto para a cabeça, oferecendo aí um conforto prolongado. Ela também tem apoios de antebraço, ajustáveis e direcionais. Perfeito para posicionar os cotovelos durante as horas que você estiver jogando. E além disso, ela também tem rodas em nylon para a maior movimentação da cadeira. Ela tem um encosto reclinável de 80 a 155 graus, braço biodirecional. Ela também tem o efeito de balanço de 3 graus a 18 graus, onde você pode colocar a cadeira na posição que você mais gosta e mais fique confortável para jogar, sendo uma cadeira gamer ideal para quem gosta de ficar horas jogando. E além disso, se você gosta de mexer com o computador, seja jogando ou estudando, essa cadeira aqui vai te ajudar demais, dando aquele conforto extra para você. E se você estiver pensando em comprar essa cadeira gamer, você vai pagar na faixa de R$ 1.400,00 para essa linda cadeira para jogos. Lembrando também que a gente separou ela em 4 cores diferentes para você, sendo preto e rosa, preto e azul, preto e vermelho e preto e verde. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Combinado? Bem, agora você já viu quais são as 3 melhores cadeiras gamers baratas, onde você pode escolher a melhor cadeira para jogos mais confortável para você jogar, e ainda escolher a cadeira gamer barata na cor que você deseja. Descobriu qual que é a melhor cadeira gamer custo-benefício e a melhor cadeira gamer barata para você. Sem dúvida, você vai escolher a melhor cadeira de jogos que cabe aí no seu orçamento. Então, lembrando que todos os links estão aqui embaixo na descrição, e eu vou ficando por aqui. Então, se você gostou desse review aqui, não esquece de deixar aquele like maroto, comenta aqui embaixo qual que é o próximo vídeo que você quer que a gente faça aqui no Mundo Fácil. Combinado? Vou deixar mais dois vídeos de review para você continuar com o nosso canal de review, e eu espero você de volta no próximo vídeo. Forte abraço, e vamos detonar aí nos jogos.